Galera, esse é o novo cartão Visa Signature, que antigamente só era oferecido para clientes Personal IT do Itaú e agora quem é Uniclass já pode fazer a solicitação. E se você ficar até o final desse vídeo, eu vou te mostrar como que eu consegui sair de um limite inicial de R$8.500 para R$34.000 com apenas um dia de uso. Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, onde você aprende a conseguir altas linhas de crédito no mercado. Para você que não me conhece, o meu nome é Samuel, o seu amigo que te ajuda com cartões de crédito, com bancos digitais, com milhas aéreas e tudo relacionado a esse mundo. Se você é novo por aqui, é muito importante que você se inscreva no canal, ative as notificações para que o YouTube te avisa de todos os vídeos que eu subir daqui para frente. E assim que esse vídeo acabar, dá uma olhada em todos os outros vídeos que eu tenho aqui porque tem muito conteúdo que pode te ajudar. Se você quer ter mais acesso a mim, siga o meu perfil lá no Instagram que tem um conteúdo diferenciado que não é postado aqui no YouTube. Bom, esse é um novo cartão que está sendo comercializado para clientes Uniclass do Itaú. E é um cartão intermediário, ele está acima do Platinum e abaixo do Infinity. Além de ser um cartão muito bonito, ele é recheado de benefícios Visa que eu vou passar agora com mais detalhes para você. Para quem não conhece as categorias de cartões emitidos no Brasil pela Visa, eu vou citar elas aqui. Existe a variante Classic, a Gold, Platinum, Signature e Infinity. Onde existem os benefícios padrões de cada categoria do cartão e o banco emissor pode colocar benefícios adicionais. Mas calma, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como que eu consegui sair de R$8.500, que foi o limite aprovado inicialmente nesse cartão, para R$34.000 depois de um dia de uso. Eu simplesmente peguei o cartão, desbloqueei, fiz duas compras pequenas abaixo de R$100 e já entrei no site e consegui fazer a alteração. E eu vou te explicar o porquê que eu peguei esse cartão. Para que você possa fazer a solicitação desse cartão, então, você tem que ser correntista do Itaú e se enquadrar na categoria Uniclass do banco. Ou seja, você tem que comprovar a renda acima de R$4.000 ou ter movimentações acima de R$4.000 por alguns meses, para que o banco entenda que você tem esses requisitos para se tornar Uniclass. E você pode fazer a solicitação desse cartão em duas maneiras. A versão sem anuidade, aonde não tem programa de pontos, e a versão com anuidade, aonde você vai pontuar R$1.5 a cada dólar gasto. E esses pontos vão ser creditados lá no programa IUP, que é do Itaú. Se você optar pela versão com anuidade, você vai ter que pagar 12 vezes de R$47,50. Se você gastar acima de R$2.000 por mês, você vai ter 50% de isenção nessa unidade, ou seja, R$23,75. E se você gastar R$4.000 ou mais, você vai ter 100% de isenção da anuidade. Tanto a versão com anuidade e a versão sem anuidade, você pode emitir até 3 cartões adicionais de forma grátis. E se você optar por um cartão com anuidade, os pontos gerados a cada compra do cartão adicional vai ser creditado tudo no titular. Ou seja, se você emitir um cartão para outra pessoa, os pontos irão cair apenas para você que é titular do cartão. Eu recomendo fortemente a bandeira Visa para as pessoas que têm o hábito de comprar produtos, como o computador, o iPhone, qualquer tipo de eletrônico pela internet. Por quê? Ao contrário da Mastercard, onde cada categoria do cartão é voltada para um público, na Visa é diferente. Quanto maior a categoria do seu cartão, mais benefícios ela vai ter. Ou seja, os benefícios vão se acumulando conforme a categoria do seu cartão. Os benefícios que têm no Gold terão no Platinum e mais os adicionais. Todos que têm no Platinum terão no Signature mais os adicionais. E o Infinity vai ter todos os benefícios de todas as categorias. Na Mastercard, não é assim que funciona. O Gold tem um tipo específico de benefícios. O Platinum tem um tipo específico de benefícios. E o Black também tem benefícios específicos da categoria. Bom, eu fiz a solicitação do meu Visa e o limite inicial aprovado foi de R$8.500. Assim que o cartão chegou na minha residência, eu fiz o desbloqueio pelo aplicativo e fiz duas compras aqui na minha cidade. Assim como o Banco Itaú não é mais o meu banco principal, eu tinha feito o downgrade desse Mastercard Gold que eu tinha para esse Visa Internacional, onde eu não pago anuidade. Só que ele pontua um ponto a cada dólar gasto, mesmo sem anuidade. Só que essa variante internacional não tem nenhum tipo de benefício. E esse cartão estava na gaveta, eu só usava de forma eventual. Eu optei por fazer isso porque eu queria continuar com o meu limite disponível sem pagar anuidade. Quando eu fiz a solicitação desse novo cartão Visa, eu optei por pegar ele sem anuidade, onde ele não tem programa de pontos. Porque eu só vou usar esse cartão aqui para utilizar o benefício proteção de preço, que funciona mais ou menos assim. Vamos supor que você foi lá e comprou um celular por R$5.000. Se dentro de 30 dias, a partir da data de compra, você achar o mesmo celular, a mesma característica, com um preço mais barato, você consegue acionar a proteção de preço, onde a bandeira faz um estorno da diferença de valor. Então na minha estratégia, eu vou deixar esse cartão para comprar produtos onde eu posso acionar a proteção de preço. E esse cartão, eu vou deixar para fazer compra de pontos e fazer compras onde eu não vou usar a proteção de preço, porque eu vou estar pontuando lá no IUP. Bom, e como que eu consegui aumentar o limite desse cartão então? Assim como eu já tinha R$36.090 disponível nesse cartão de crédito, eu consegui pegar parte do limite que estava disponível nesse cartão e transferir para esse. É um recurso muito legal que o Itaú tem, onde você consegue pegar parte de limite de um cartão e transferir para outro. Então agora esse cartão está com limite de R$34.080, onde ele não tem anuidade e não pontua, e esse cartão ele está com limite de R$11.010, onde ele não tem anuidade, mas pontua um ponto por dólar. Então é essa estratégia que eu queria passar para vocês. O Itaú tem esse serviço de crédito flexível, onde você consegue pegar parte de uma linha de crédito e passar para outra. Então por exemplo, você que é correntista do Itaú, não tem cartão de crédito com ele, mas tem um limite lá pré-aprovado de empréstimo pessoal, você pode falar com o seu gerente para pegar parte do limite que você tem de empréstimo pessoal e passar para um cartão de crédito. E assim você começa um relacionamento melhor com o banco. Então de forma resumida, eu estou com mais de R$45.000, nesses dois cartões aqui do Itaú. Onde um eu vou usar apenas para comprar produtos e de repente acionar a proteção de preço, e o outro eu uso de forma eventual para poder conseguir alguns pontos lá no IUP. Beleza? Beleza, esse foi um vídeo rápido apenas para mostrar para vocês que tem mais um cartão disponível para quem é o Uniclass lá no Itaú. Lembrando que se você conseguir comprovar renda acima de R$4.000, ou tem um histórico de movimentação acima de R$4.000, você já pode falar com o seu gerente para fazer o upgrade de conta. E com isso, você vai ter mais esse cartão disponível para fazer a sua licitação. Eu espero ter contribuído com você, eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo. Falou!